Salve, 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 salve galera, beleza, 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 maninho Sejam todos bem vindos ao canal, chegando com mais um vídeo, mais um vídeo aqui insano pra vocês maninhos É o seguinte ó, hoje pessoal, eu tô aqui com um vídeo bem diferente né, hoje vai ser assim ó O vídeo de hoje é assim ó, vamos montar um time aqui ó, 5090 de força, beleza? Vamos montar um time 5090 de força e vamos ver como que é o comportamento desse time no online Bora ver se vale a pena ter um time com a força alta ou não né Muitos falam que dá handicap, será que dá handicap, será que não dá? Então venha com o Fio agora, vamos montar um time aqui junto, vamos montar um time com vocês aqui E vamos testar aqui no online pra ver se dá liga, beleza? Bora lá viu Eu vou começar aqui ó, vou botar aqui no meu time aqui o Ross Ford, vai aumentar a força do time né Ele fica 101 Vou botar também o Ibaper Que mais? É, Ansu Fati vem pra cá Vou botar só os jogadores com overall alto viu Ó, o nosso Cruyff vou botar aqui no jogo né Que mais? Beckham também Pra cá de volante Ó, vou puxar também aqui o Messi né O Messi vai vir pro jogo O Messi grátis, fica 100 Que mais, que mais? É, cadê, cadê, cadê? Peraí, vamos ajeitar aqui né Vamos colocar aqui agora Jogadores do Barça Ó, vou colocar como goleiro o Kahn né Que pega 95 Cadê os jogadores do Barça? Ó, o nosso amigo aqui o O Maradona né, ele fica 98 Aumentou 4.473 de força Vamos chegar aqui Botar um time de mil, é, de 5.090 né Botar um time de 5.090 né O que que eu posso colocar? Ronaldinho né, Ronaldinho não pode ficar de fora Vem pra cá Ronaldinho O que mais? Esse aqui o Kroif, o Kroif, né O Kroif vem pra cá Vou jogar o O Kroif vem pra cá O que mais que pode vir? Ó, já tá 4.428 né 4.428 4.428 Dá pra aumentar aqui Guardiola Guardiola, ele pega 98 de volante Cadê o Iniesta? Também é o Iniesta Bora buscar o Iniesta O Iniesta do Barça Vai ficar 98 E aí vai subir né Cadê o Iniesta? Cadê o Iniesta? Tá aqui o Iniesta Tá aqui, encontrei ele Vamos botar dois zagueiros Com o overall alto também Vamos botar aqui o Kulibaly Kulibaly e o Sully né Tá aí manos ó Eita, vamos tirar esse lateral? Cadê o Beckenbauer? Cadê o Beckenbauer? 5.070 Bora ver se dá pra aumentar aí de novo Bora ver se dá pra... Ó, acho que dá né Vamos colocar o Beckenbauer aqui Pronto, tá aí manos ó Time aí ó 5.090 de força viu Caraca, que time é esse? Ó, apelão ó Vamos ver agora na hora do jogo Pra ver se esse... Vamos ver agora pra ver como esse time se comporta No jogo né Vamos ver como que é a reação do time E a sensação também né Vamos ver a sensação Se ele fica rápido Se fica lento Vamos ver como que é Beleza? Então vamos lá Bora lá né Vou clicar aqui ó Aceitar né É... Vamos com o técnico de rupa Botamos o técnico de rupa Com o técnico de rupa Você consegue chegar aí Acho que até quase 5 mil Quase 6 mil de força né Olha quanto ficou aqui o custo Ficou 888 Sobrou Tem muito espaço ainda viu Acho que dá pra criar Dá pra chegar aí Uns 5.200 Uma coisa 5.200 5.100 Dá pra chegar aí de força Mas maninhos É isso aí ó Técnico de rupa É... O espírito de equipe tá 99 5.090 de força Formação 4.312 Todo mundo tá 100% né Todo mundo 100% Beleza? Todo mundo tá 100% Então vamos lá pro online Agora ver como que é O comportamento desse time né Eu vou colocar até Minha óculos aqui né Porque com óculos Já jogou com óculos? Jogar com óculos É bom demais né Então vamos lá Colocar o óculos do fiel E vamos lá pro jogo Pra ver como que é O comportamento Desse time Beleza galerinha? Então torça pra mim aí né Espero que esse time aí Dê resultado pro fiel Vamos pro online Agora é online véi ó Agora o bicho pega Agora é osso Ó Espero né Vamos torcer aí Pra vir um maninho aí né De 9800 pontos Que Porque Aí o A força do time dele Vai tá Vai tá baixa né Vai tá Vai tá na casa dos 3.000 A 2.500 De força Em torno disso né Aí se vier Vai ser top pra saber se Ter a força do time alto É Da handicap ou não Então a hora é agora Vamos lá ver O que acontece Espero 9800 Boa 900 pontos 900 pontos Top 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 Vou arriscar meus pontos Aqui agora Esse aqui é risco Espero que dele Meu time é um time Masso né Vamos ver o time dele Bora ver o time dele Olha aí ó Eita Tá bem mesclado Também Ele tem 4.796 4.796 De força Formação 4.2.1.3 Eu na defensiva né Então Manilz Ó Eu tenho quase né Quase 400 a mais Que ele de força né Então Vamos ver se Se vai dar Handicap ou não né A lógica aqui é É eu Amassar o time dele Porque Quando você tem a força Do time alta A lógica deveria Você Passar o tratom Dos seus adversários né Você tá com jogadores Melhores De jogadores com potencial Melhor Então vamos lá ver Como que é o comportamento Desses 5.090 de força No online Vamos lá Bora lá garotinho Coloquei o óculos Esse óculos aqui Ah Por que tá jogando De óculos Fiel Mano Faça um teste Vamos ver Jogar de óculos É top demais Dois pontos positivos Eu vejo O olho não cansa O olho não cansa O olho cansa Fiel É mano Se você ficar muito Na frente do Seu computador Eita Olha pra isso Véi Ó Já vi a primeira É isso aí Já senti a primeira Sensação Viu O que eu falo Vou falar né A primeira sensação É o seguinte O time né Já senti que tá Pesado Viu Meu time tá Pesadaço No jogo Viu que o time Dele tá levinho O meu tá pesado Aí complica né Parece que meus jogadores Estão jogando Com chuteira de chumbo Olha a situação Maninho Só dá ele no jogo Ó Marcou pênalti Não né Pra minha sorte Não Olha como o time Dele tá voando E meu tá pesado Era pra ser o contrário Viu Então sensação Já senti a primeira O time tá pesado No jogo Como que ele sabe Que a bola vai lá Eita quase E esse maninho Tá suspeito também Se é bugador Não sei Mas olha lá Olha Vai que dá garoto Quase A marcação dele Tá insana Maninhos Bora ver Se a força do time Vai contar né Vai Vai garoto Boa O que que é Esse jogo Não posso nem pensar Nem empatar Ó Não Velho Não 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 Acho que vai dar Handicap Vai dar Handicap E o Handicap Me parece Que existe O Handicap Existe Esse negócio De Ah fiel Força do time Não quer dizer nada Já tô percebendo Vamos esperar Até o final Pra gente Confirmar Se a força do time Quer dizer alguma coisa Ou não Ó Deixa nos comentários Também pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Analisar depois Nos comentários É como que É Se você já Chegou a 5 mil De força Se não chegou O que que vocês Pensam A força do time Alto Quero saber A opinião de vocês Também Dê uma dica Pra mim aí né Quero saber Também a dica De vocês Porque Tem uns maninhos Que consegue aí Colocar 4 mil Que a gente Força O time Fica voando Não sei se é por causa disso Tem um certo Equilíbrio ali Na força do time Pra não ficar Nem muito alto Nem muito Nem muito baixo Então Fala pra mim Deixa nos comentários Depois Qual que é A força ideal Pra jogar Aqui no online Olha o Tem que ganhar De qualquer jeito Bora lá Bora lá Ele colocou A chavinha No jogo Bora rocha Bora raço Bora raço Bora raço Bora garotinho Isso Mas me parece Me parece Me parece Você tendo Tendo um certo Equilíbrio Na força Do time Dá resultado Também Dá resultado Olha aí Os caras O time dele Eles tem 4.700 De força Olha O time dele Tá voando Meu Tá pesadaço Olha Vou levar O gol Cafanhoto O cara Fez o gol Contra Maninho De novo Caraca O back and ball Fez o gol Contra O time Fica todo Descontrolado Galera Viu É só Pra testar Mesmo Deixa eu não Ficar iludido Pensando que Força de time Ganha jogo Força de time Não ganha jogo Não Você pode ganhar Algumas partidas Fica tudo Bonitinho Mas o time Não consegue jogar Não Olha como Tá pesado Só dá Só dá Só dá Só dá Só dá ele No jogo Eu tô Preocupado Tô Preocupado Velho Olha Olha Que meus jogadores Tão tudo 100% Meus jogadores Tão tudo 100% Tem ninguém Pra baixo Aqui não Eu vou Colocar o Ibapê Né Cadê Ibapê Colocar o Cruyff Cadê Ibapê Não tá Pra jogo Né Cruyff Tá Né Então vai Ficar Assim Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Aqui Pelo menos E empatar E empatar Esse jogo É galera A sensação Que o time Tá pesado Não consigo Fazer nada O Manil Que tá com a Força do time Baixa Tá Dominando A partida E Por incrível Que parece Tá pintando Aquele famoso Handicap Né Olha o Kravish Bateu pra Fora Velho Olha o Kravish Aí O Kravish É assim Quando você Bota o Uniforme Do Barça Ele fica Mil por Hora Eu gosto Dele Esse Kravish É um Bom Atacante Também Ele Tem um estilo De jogo Bem parecido Com Bem parecido Com Vambasta O estilo De jogo Dele é Parecido Com Vambasta Conseguir Empatar O jogo Ele Já Tem Já Tem Já Tem Até Apelido Ele É O Mocegão Da Fiel Olha o Golaço Do Mocegão Galerinha Será que Vai Me Surpreender No Segundo Tempo Será Que o 5.000 De Força Ele Suga O O Time Que Tem A Força Baixa Não Dá Pra Saber Também Deveria Ser Assim Esse time Com A Força Alta Deveria Cansar Os Adversários Com A Força Baixa Deveria Ser Assim Né Galerinha Porque Não É Possível Dar Handicap Bora Bora Pelo Menos Empate Vai Me Salvar Porque Não Posso Perder Esse Jogo Olha Juan Croft Vai Juan Vai Juan Colocado Juan De Mate E jogar E jogar Ibapé No Jogo Vou Fazer Isso Colocar O Juan De Mate Puxar O Ibapé Pro Jogo Esse jogo Tá arriscado Demais Não Dei mole Agora Na precisagem De bola Tabelé Errado Vai Garoto Vai Não Brinca Não Simaninho Tá Muito Perigoso No Jogo Boa Desarmou Bem Ali Ronaldinho Isso Vai Boa Garotinho Cara Ele Tá jogando Muito Pelo Lado Né Ele Ataca Muito Pelo Lado Vai Ronaldinho Vai Ronaldinho Vai Ronaldinho Foi Falta Seu Juiz Bora Estabela Rapidinho Aqui Né Ah Não 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 Ele Passa Vai Que Dá Quase Velho 75 75 Minutos Tem que ir pra cima De qualquer Jeito Não posso Nem pensar Nem empatar Esse jogo Esse Que é O ruim Do Do Molay Né Você é Pressionado Pra tentar Fazer O gol Porque Pressionado Pra ser Ganhado O pessoal Da pontuação Baixa Que o cálculo É mal Feito O cálculo Aqui Não é Bem Calculado Não Então Você tem que Ganhar De qualquer Jeito E nada Dá certo Chegando nos Finais Nada Dá certo Vai Vai Garoto Tudo dando Errado Olha a Confusão Olha a Confusão Eita Quase 83 Eita Vai 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 Olha Olha com que Ficou Uma guerra No jogo Tá Uma guerra Aqui Agora Pra fazer O gol E nada Dá certo Pra mim Nada Dá certo Pra mim Nada Dá certo Nada Dá certo Boa Garotinho Concentração Total Ah Não dá Não E como Não É Mano Esse negócio De força Não quer dizer Nada Não O juiz Deu Um minuto É tudo Combinado Tudo Combinado Tudo Combinado O juiz Deu Um minuto Um minuto Então é isso aí Perdi pontos Não aconselho Ninguém A colocar Time Olha aí Perdi Olha quantos pontos Eu perdi Sete pontos Perdi sete pontos Com um empate Se eu tivesse Ganhado Deu Eu teria ganhado Uns três pontos Só isso Então é uns cálculos Muito Muito mal feitos Os cálculos Acho que é um robô Que calcula Esses pontos Tudo mal calculado O lógico seria Você perder Tira dez pontos Você ganhar Ganha dez pontos Não importa Se o adversário Tem oitocentos Novecentos pontos Teria só que ter justiça Nessa pontuação Que está tudo errado Então Isso aí Manos Não vale a pena não Na minha opinião Minha opinião Se vocês tem um time De sete Cinco mil De força Cinco mil e noventa E consegue Pontuar Voar No jogo Parabéns Para vocês E para mim Acho que não vale Não Dá muito Handicap No jogo Tem muito Muito Handicap Muito Handicap Dá muito Handicap O lógico Na minha opinião É você Equilibrar A força Entre Entre Quatro mil Quinhentos A quatro mil Quatrocentos Que o time Fica bem Equilibrado A força O time Fica bem Equilibrado E você Fica voando No jogo Time Muito Com a força Muito alta Dá nisso Você viu Que ele tinha Quatro mil E setecentos De força E o time Deu estava voando Novecentos Pontos Fazer o que Né maninhos Felizmente O PES É assim Já sabemos Como que é Então deixa nos comentários Também Como que Fala pra gente Qual que é Quero saber Também a opinião De vocês Se vocês tem Algumas dicas Qual que é A melhor Força Pra utilizar No online Dê umas dicas Pra gente Qual é A força Do time De vocês Também Quero saber A força De vocês Já chegaram a Cinco mil De forças Ainda não Manos Se ficaram Desesperados Pra conseguir Isso Felizmente É só Pra ficar Bonitinho Fica bonitinho Timaço Cinco mil Pensa Aí você vai pensar Eu vou passar Por cima De todo mundo Mas não é assim Não Tem como não Muito Muito Handicap Beleza Manos Fica com Deus E até O próximo Vídeo Valeu galera Deixa o like Tamo junto É nóis Mitos Fui bem Fui 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 manos É nóis Agora fui mesmo